Olha, foi uma surpresa também, porque foi de altíssimo nível, todo mundo cantou muito bem, muita gente assim, eu fiquei muito surpresa e também muito feliz, muito eufórica, mas foi muito bom, muito bem organizado, foi muito gratificante poder participar. E a Diana, como é que foi pra você, a escolha da sua música que a gente observou que o inglês tá em dia? Tá em dia, eu queria fazer algo diferente, né, fora do comum, e como eu tenho um pouquinho de afinidade com o inglês, eu pensei, por que não, né, escolhi, graças a Deus os jurados gostaram também, estamos aí. E agora a Elisângela, que vai falar pra gente, como é que você viu, Elisângela, as pessoas que fazem parte de religiões evangélicas, sobressaindo sobre os demais candidatos. Isso é muito bom, né, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louva o Senhor, e nós estivemos aqui ontem pra louvar, pra fazer a diferença, né, assim, levar o louvor pras pessoas, pra tocar os corações das pessoas, e graças a Deus, né, tivemos a honra, né, o privilégio de conseguirmos um prêmio, porque o primeiro pensamento nosso é trazer a palavra. E a gente observa que as igrejas estão muito bem representadas. Sim, ontem foi um nível muito alto, tinha mais cantores gospel também, com muita afinação, foram muito bem, né, um nível bastante alto desse concurso.